Lamento se eu não fui sincero Pedi desculpas nunca foi meu forte Eu sou puro e verdadeiro Se te consideras uma dama de sorte Que existe entre nós é um código Nas mulheres deves ser um protótipo Eu e tudo e eu numa cama nos Eu e tu como Malibu Chega aqui e vamos conversar Aqui eu preciso te abraçar E se o tempo decidi parar Fica a saber que vamos congelar Quando ela dança ela olha nos meus olhos Se estou distante ela olha nos meus olhos Se está chateada ela olha nos meus olhos Ai meu Deus adoro aqueles olhos Baby eu sou teu banco Até me custa admitir Nossos dois somos um We con tipo Beyoncé Jay-Z Que eu Que eu Eu que pensava que essa cena não existe Mas me deixas muito calmo tipo iiii Nossos dois é tipo fogo e dinamina Dá pra ver que eu não consigo mais ficar sem ti Tu para mim é um prêmio Tu para mim é um prêmio Me consideras um gênio Em tudo que tu estás em primeiro Com essas cartas tu és um exemplo Eu sempre descolado com uma weed no bolso Já me dá na cara com fênis e Louis Vuitton Jantares é com ela, cinema é com ela Saídas é com ela, sempre com o carro dela Eu sempre descolado com uma weed no bolso Às vezes não lhe atento só para ficar no coço Tu ficas mató Às vezes penso que és irmã da meu gamboa Baby eu sou teu banco Até me custa admitir Nossos dois somos um we con tipo Beyoncé Jay-Z Mas tu não tens mais vibe do que eu Tu não és mais fresh do que eu Tu não tens mais swag do que eu Do que eu Do que eu Tu não tens mais vibe do que eu Tu não és mais fresh do que eu Tu não tens mais swag do que eu Do que eu Tuba Tuba P assisted wanna Obrigado.